Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Túlio de Mello do curso Aula de Contrabaixo. Então, no vídeo de hoje eu vou passar essa dica. Isso, vamos ver esse rápido pentatônico, certo? Com o chamado e velho double thumb, dois thumb. Isso é thumb, thumb, certo? Então é double, para baixo e para cima. Essa é a técnica, né? Então ele faz como? Ele faz na penta, então é si menor, certo? Então ele utiliza aqui a penta, descendente. Certo? Si, Lá, Fá, Teniro, Mi, Ré, Si. Então, ele toca para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Bem rápido. Dá o efeito. Então você vai treinar. Você vai treinar várias vezes, tá? Até ficar o som. Som legal. É, existe um pequeno porém, né? O baixo que ele utiliza é um baixo de quatro cordas. Quatro cordas, né? Então o espaço é maior. Facilita mais o slap, com certeza. Certo? Então é isso. Essa foi a nossa dica de hoje, tá? Rapidez aí. A penta. A penta tônica aí no slap. Com o double thumb, tá certo? Muito show, né? Você pode estar praticando aí, incluir aí o seu slap. Enfim. Tire o resto da música, tá bom? Desafio aí para você. Beleza? É nóis, hein? Tamo junto. Tudo de melo. Vou ficando por aqui. Conheço o curso. Aula de contrabaixo. Acesse agora. Visualize lá todo o conteúdo. E tem muito mais, né? Não é só aquele que você vê. Se você tiver alguma dúvida, dê em contato diretamente comigo, tá? Meu WhatsApp, ele está aqui no sobre no YouTube. Tá certo? Vai direto. É 859 87 27 4463. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.